A Direção-Geral dos Recursos Florestais e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro deram mãos para formar caçadores. O objetivo é ensinar a analisar os animais abatidos, de forma a evitar que doenças de veados e javalis se tornem num problema grave de saúde pública. Estamos a entrar na chamada época alta para a caça maior. Todos os anos organizam-se milhares de batidas e montarias em todo o país. A javalis, os registros que temos da GRF, rondam cerca de 30 mil a 35 mil animais por ano e em termos de veado teremos no Tejo Internacional cerca de 1.500, no Alentejo mais uns 1.500 a 2.000, portanto teremos 3.500 animais abatidos por ano. Abatidos por desporto, consumidos por prazer, mas há problemas graves. Mas, recentemente, 30 veados abatidos no Tejo Internacional revelaram estar em 100% dos casos enfeitados com tuberculose. E esta transmite-se ao homem pelo mero consumo da carne. A tuberculose nos animais selvagens, servídeos e javalis é de facto uma realidade. Não é qualquer tuberculose. Estamos a falar de Mycobacterium bovis, portanto que é um agente que pode ser zoonótico para o homem, pode infectar o homem. E é um problema claro e evidente de saúde animal e de saúde pública. Vamos ter que o resolver a curto prazo. A curto prazo. E eu julgo que para o resolver vamos ter que saber identificar muito bem as lesões, eliminar corretamente os subprodutos de carcaças e vístras com essas lesões e ter cuidados acrescidos na preparação das carnes. Alertas e conhecimentos para evitar males maiores que investigadores e responsáveis pelo setor quiseram partilhar com os caçadores. Um curso prático sobre casa maior que decorreu na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Doutor. Temos o conhecimento das coisas no dia-a-dia da caça, mas não sabemos explicar o porquê que isso acontece. Agora vão saber. E agora já sabemos. E já somos capazes também de dar uma explicação melhor àqueles que como nós não vêm cá e confiam em nós, digamos, nos dão a responsabilidade de os ajudarmos a compreender. Um curso que aposta na prevenção e que se pode vir a repetir, dirigido a gestores e guardas de reservas, guias de caça e até mesmo veterinários. Todas as peças que são consumidas na restauração são consumidas através de vendas legais e que passam por estabelecimentos que devem certificar essas carnes. Mas preocupa-nos a todos que haja consumo de carro por circuitos paralelos, legal ou ilegalmente, e que não tenham estes cuidados. Daí a aposta na formação de todos os agentes deste setor por forma a que os primeiros cuidados com a saúde pública tenham lugar logo após o abate das peças, ainda no meio do mundo. daí a aposta na formação de todos os agentes. daí a aposta na formação de todos os agentes. daí a aposta na formação de todos os agentes.